E aí, amor, e aí, como é que você tá? Eu tô legal. Não, é que eu tô sentindo sua falta. Eu também te amo muito. Amor, eu tenho uma coisa pra te falar. Escuta. Tô com saudade, eu não vivo sem você. Porque sem teu amor, não tem nem pra quê. Ah, tá lembra das amores? Fica tudo assim, não tem razão. Tão antiga, gente. Não tem o que fazer, só fica tudo assim. Vocês lembram, né? Pois é, essa aí eu falo no telefone, vocês viram? Eu falei, atendeu, eu falei, alô, alô. É, porque o telefone é pra você namorar um pouquinho também, não é? Aproveitei o espaço do programa e dei uma ligadinha. Pois é, essa aí é o Amor, Amor. É, gostou, gostou? São amores, amores da televisão. Ó. O dia vai, noite vem, eu sonho com você e com mais ninguém. Quem te ama, mas o que eu se fiz bem já ainda não apareceu, Amor. Só o refrãozinho pra vocês agora. Isso. Amor, amor. Você vem lá do mundo. Amor, amor. Gostou? Então, amores, amores, se liguem porque agora chegou a hora do nosso Ligação de hoje.